E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos comentar essa primeira entrevista da Era Eternal Sunshine, da Ariana Grande, onde ela comentou sobre diversos pontos relacionados, não somente ao novo álbum, mas também a fase da carreira dela, vazamentos, inteligência artificial e alguns outros momentos relevantes aí, ok? Essa entrevista dividiu um pouco as opiniões dos fãs, porque alguns gostaram muito dela ter trago alguns tipos de assunto à tona, já outros ficaram um pouco revoltados, ok? A gente vai discutir isso daí hoje, e não deixa de comentar no final o que você sentiu em relação a isso daí tudo. Mas antes, eu não posso deixar de pedir pra vocês, né? Se por acaso você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá, inspiradas pela Ariana Grande e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas, e eu tenho certeza que você vai amar. A Ariana abre a entrevista comentando que ela não estava planejando lançar o álbum neste determinado momento. Na verdade, ela nem planejava criar um álbum no ano passado. A Ariana começou a entrevista comentando sobre a importância de Wicked nesse momento que ela estava vivendo da vida dela, né? E ela disse que o catalisador para fazer com que o álbum começasse a nascer foi, sem dúvida, a greve dos roteiristas, porque fez com que as gravações de Wicked parassem. A gente sabe que o próprio Scooter Brown, que era um empresário de Ariana Grande, alguns anos atrás, chegou a afirmar que ela não iria lançar um álbum tão cedo, porque ela precisava de um tempo para ela, e que se ela lançasse um próximo álbum, ele não seria como os outros conteúdos, ele teria uma profundidade muito maior. E dito e feito, tá? A própria Ariana afirma isso na entrevista, que ela precisava de mais tempo para entender o que ela estava vivendo naquele determinado período. Ariana afirmou que tudo começou em uma determinada semana após a greve, onde ela voou para Nova York e convidou Max Martin para passar uma semana com ela. Assim, eles começaram a produzir algumas músicas. Ela disse que depois daquela primeira semana, ela continuou indo sozinha ao estúdio e organicamente começou a desenvolver ideias. Sendo assim, ela decidiu lançar, pois, segundo ela mesma, ela estava acreditando que aquilo era um movimento natural e que precisava acontecer. Ariana disse que ela estava num momento insalubre com a música. Ela disse que ela não tinha interesse nenhum em produzir música depois do Positions. E, pelo jeito, aconteceu alguma coisa muito grave que ela não quis trazer à tona, mas ela indiretamente disse para a gente que tem relação com a turnê que ela fez naquele momento, que deixou ela um tanto frustrada. Ela faz questão de enfatizar a personagem Glinda como a sua cura musical. Segundo ela, a personagem ajudou a desconstruir a persona artística que ela havia construído e se curar de muita coisa que estava dentro dela. Ela afirma que isso foi fundamental para colocar tudo nos eixos e fazer com que ela redescobrisse o seu eu. Ela ainda afirma que, a partir de agora, ela vai dar pausas maiores entre os álbuns para conseguir, da melhor forma possível, maturar algo que faça sentido para ela. A gente sabe que a crise de identidade de um artista mainstream não é uma coisa muito nova, né? Vários artistas já discutiram sobre esses acontecimentos nas suas carreiras. E a Ariana trazer isso à tona é a prova de que, realmente, a partir do momento que uma pessoa é muito exposta, que ela faz muito sucesso, que ela desenvolve uma consistência mercadológica muito forte, que afasta muitas vezes a persona eu do que ela está vendendo em cima do palco, acaba criando essa segunda personalidade que essas pessoas vivem e que, no final das contas, não tem muita consistência. A Ariana também afirmou que está incerta de fazer uma turnê. Ela disse que está em TBD, ou seja, to be decided. Ela disse que ama os fãs, ama fazer shows, mas que ficou meio traumatizada com as coisas que aconteceram na última turnê. Segundo ela, ela acredita que a posição que ela se encontrava naquele momento não era muito saudável. Então, ela acredita que as coisas possam ser diferentes agora, que ela parece mais entusiasmada nisso, levando em consideração o lançamento de ambos os filmes. Eu, particularmente, achei que não vai ter turnê nenhuma não, viu, gente? Ela fala de um jeito, dando uma possibilidade para os fãs, mas a gente sabe que o ato promocional dos filmes de Wicked vão ser muito um em cima do outro. Na verdade, já começou agora, basicamente, a promoção do primeiro filme, né? E no ano que vem, começa a promoção do segundo, que vai sair no final do segundo ano. Então, tipo assim, vai ser um momento muito dela ficar imersa naquilo tudo. Então, eu duvido mesmo que ela vá fazer uma turnê. Mas se fizer, eu acredito que vai ser uma coisa tipo o que a Lady Gaga fez no Cromática. Shows selecionados, em estádios, em países diferentes, para realmente satisfazer esse público que vai querer ter a experiência de ouvir o Eternal Sunshine ao vivo. Ela, depois disso, volta a comentar sobre o Eternal Sunshine, e falar sobre o grande diferencial desse álbum para toda a discografia dela. E a Ariana fez questão de enfatizar uma coisa que eu achei muito interessante, porque ela, basicamente, disse que a música dela não era tão genuína quanto se tornou agora. De certa forma, indiretamente, ela falou que a música dela se tornou genérica pelo excesso de material que ela precisava produzir seguido um do outro. E que, muitas vezes, ela não tinha muito tempo para conseguir compreender todos os sentimentos que ela queria expressar e colocar numa canção. Então, de certa forma, isso ficava meio que não tão finalizado como ela queria. Então, com o processo de maturação que ela teve nesses anos após o Positions, ela viveu coisas, ela botou coisas para fora, e isso fez sentido no final das contas. A Ariana afirma que esse álbum é mais humanizado, porque ele tem elementos e narrativas que são consideradas clássicas da Ariana, mas ainda assim com um storytelling mais profundo e não mastigado. Por isso, o disco é mais conceitual e não tem também um segundo single, porque ela quer que os fãs compreendam toda aquela narrativa na íntegra. Porém, ela disse também que refez todas as músicas do álbum várias vezes, pois também ela precisava se proteger. Afinal de contas, ela estava tão visceral nessas composições que isso poderia comprometê-la. Então, ela resolveu tirar um pouco dessa visceralidade, também de um tom mais agressivo que ela endossou em algumas coisas, e focar em uma outra parte que fazia mais sentido, também de forma comercial. Ela disse que queria, sim, que as pessoas entendessem que ela teria vivido um inferno no meio de todas aquelas coisas, mas ela também afirmou que queria que, ao lado do inferno, também existisse coisas relacionadas a amor e honestidade. Ela, inclusive, menciona a música Bye, que é a número 2 do disco, como uma canção de despedida e agradecimento ao Dalton por tudo que eles viveram juntos no período que eles estavam casados. Então, vamos dizer que, assim, muita gente estava achando que ela ia vir com músicas tipo, ai, vai se fuder, você fez isso, fez aquilo comigo, e não tem nada disso. Ela disse que foi mais leve nesse contexto que as pessoas estavam esperando. Não tão yes and, né, gente, cá entre nós, porque a nossa querida mesma disse, por que vocês estão preocupados com os paus que eu sento? Ela também comentou muito sobre os vazamentos, né, e principalmente a inteligência artificial. A gente sabe que a Ariana Grande, hoje, é uma das artistas que mais tem vazamentos de canções, assim como também é artista com mais versões de inteligência artificial na internet e de músicas de outros artistas. Ela deixou claro que ela detesta a inteligência artificial, porque ela acha que aquilo não é algo genuíno e ela também disse que odeia todas as pessoas que vazaram as músicas dela e que ela acredita que vai vê-los todos na prisão. Porém, o grande núcleo dessa conversa foi sobre uma das músicas mais comentadas nas redes sociais desde o vazamento que foi Fantasize. Essa música foi vazada no TikTok e ela virou meio que uma fan favorite em diversos aspectos, principalmente por conta da sonora mais girl group dos anos 90 que a música tem. E isso daí foi uma coisa que os fãs falaram muito nas redes sociais dela, tipo assim, você precisa lançar essa música, você precisa botar isso aí, porque essa música é muito foda, é isso, é aquilo, né? E ela disse que não vai lançar a Fantasize, porque essa música na verdade foi feita com o simples intuito de ser uma música para um programa de televisão e que se ela não foi lançada é porque ela não devia ser lançada. Ela disse, inclusive que queria pagar uma grana ali para o povo não lançar a música, mas que o povo cagou e resolveu lançar a música mesmo assim e ela ficou puta com isso, mas também ela disse que se os fãs gostaram tanto desses elementos aí da música que a gente pode ficar tranquilo porque ela vai colocar elementos de Fantasize em uma das músicas que ela produziu nesse novo álbum, ou seja, ela reutilizou alguns pontos fortes da canção, reescrevendo uma canção do zero que ela vai de certa forma referenciar o estilo que ela fez em Fantasize que as viadas adoraram. Porém, o grande suco da entrevista foi quando ela afirmou que o intuito do álbum Eternal Sunshine é ser um álbum triste com tom reflexivo mas que ele seja farofa, tipo o que o cromática da Lady Gaga foi. Ele tinha essas nuances de falar sobre saúde mental, sobre a vida da Lady Gaga, sobre diversas coisas que ela viveu, mas ela colocou aqueles assuntos delicados, pesados e complicados em músicas dançantes e envolventes. Isso fez com que o discurso se tornasse muito mais fluido através do público e quando o público fez uma reflexão do álbum, ele de certa forma não foi tão difícil das pessoas absorverem. Então, parece que com Eternal Sunshine a mesma coisa vai acontecer. Então, o que a gente conclui no final das contas? as pistas são muito legais, eu acredito que agora é só ouvindo mesmo para a gente poder compreender o que ela quis dizer nessa entrevista. Ela está fazendo um mistério bem grande sobre esse projeto, ela mesma afirmou que esse é o melhor álbum da carreira dela, é o álbum que ela mais acredita que ela conseguiu ser a artista que ela sempre quis ser, então basicamente é isso. Vamos aguardar para poder conferir o que o álbum vai narrar no final das contas, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre o Eternal Sunshine através dessa entrevista que eu quero ver o que você tem para me contar, fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa, aí, tchau!